Pessoal, essa temporada do Zoba foi uma que na minha opinião foi uma das piores Pelo menos pra minha conta foi a pior temporada desde quando eu voltei a jogar Zoba Que foi em janeiro desse ano, cara, foi uma das piores temporadas E eu vou explicar pra vocês, tá? Tudo que aconteceu aqui e porque essa pra mim foi a pior temporada do Zoba, tá? Antes de mais nada aí, vou pedir pra você se inscrever no canal Verifica se o seu sininho da notificação está ativo porque o YouTube não tá recomendando muito meus vídeos, né? Você pode estar vendo que a visualização caiu pra caraca Mas teve vários outros motivos, né? Que fez essa visualização cair também Que no caso foi o Strike que eu tomei Foi a Widlife aí melar com o nosso ouro, né? Ela estragou nosso ouro E, mano, por isso que por causa disso também que a visualização caiu, né? O YouTube já não tá recomendando Vocês já não querem mais saber muito do jogo por causa de todas essas cachorradas que tá acontecendo E por causa dos strikes que eu tomei, tá? Mas sem mais enrolação, família Sem mais enrolação, né? Muito obrigado aí quem já é inscrito, quem acompanha o canal, cara, todos os dias Obrigado de coração, tá bom? Queria também mandar um salve aí, mano, pro pessoal, cara Que sempre me apoia, tá? Isso aí se comentava pra vocês, cara Vocês são os melhores, mano Muito obrigado mesmo, tá? Eu vou procurar aqui no vídeo aqui, mano Quem foi que pediu salve no último vídeo Acho que no último vídeo quem foi que fez foi até minha esposa Não foi nem eu Deixa eu ver quem foi que pediu salve aqui Vamos ver Aqui, ó Quem pediu salve aqui foi o Raip Comunista Raip Comunista Salve, salve pra você, mano Obrigado por chegar chegando aí no vídeo Beleza, mano? O vídeo da minha esposa ficou top, tá, pessoal? Se você assistiu o vídeo, mano, que ela gravou Tá topzera, mano Topzera Mas vou mandar mais um salve pra mais uma pessoa aqui, tá? Que vocês merecem Vamos lá, ó O salve aqui, mano Dessa vez é o vídeo que eu postei ontem, tá? O vídeo de zoba mesmo Dos itens que você tem que equipar nos seus personagens E o salve aqui vai para o Vitão 10, certo? O salve salve pra você, Vitão 10 E o salve também vai para o Lucas Lucas X TV E tem um salve especial que eu vi um comentário aqui, mano Que eu preciso mandar Aqui, esse aqui, esse aqui, ó Bravo Pro, mano Eric manda salve Eu sei que eu não fui o primeiro E nem o segundo Mas por favor, eu te peço, mano Salve salve pra você Bravo Pro, mano Salve salve, mano Vem chegar cedo na próxima aí, rapaz Então, mano Vamos lá, família Vamos para o Zobinha aqui, certo? Vamos para o Zobinha E, mano, é o seguinte, cara Essa temporada foi uma das piores pra mim, tá? A temporada já tá acabando Como vocês podem ver aqui no... Aqui, ó A temporada termina em 6 horas e 50 minutos Essa temporada já tá acabando pra mim E, mano Foi a temporada que eu menos subi troféu, cara Vocês podem ver aí, ó É... A maioria dos meus personagens tá com mil e... Entre mil e mil e cem troféus, tá vendo? Ó Eu não cheguei nem a pegar a caixa de prata com eles, tá ligado? Ó A maioria dos personagens aí tá complicado, tá? Então eu vou fazer o seguinte, mano Eu segurei as caixas pensando que ia vir alguma coisa boa Mas, infelizmente, mano Não aconteceu Eu pensei que ia vir alguma coisa boa, não Pensei que eles ia aumentar a quantidade de ouro nas caixas Mas, infelizmente, eles não aumentaram e fizeram uma coisa, cara Pra piorar ainda mais a nossa jogatina, tá? Fica no vídeo até o final Que eu vou mostrar pra vocês, mano O que que a Woodlife fez Pra piorar ainda mais o jogo, tá? Mas, vamos lá Deixa eu abrir aqui, ó 300 ouro, né? Vamos ver se eu tenho alguma coisa pra pegar aqui, ó Tenho mais um baú de ouro Certo Tem uma caixa de prata que não vai dar nada 600 ouro, né? Meu Deus Eu vou chorar, né? Eu vou chorar Deixa eu ver aqui meu passo como tá, família Vou pegar aqui Cadê meu passo? É, meu passo tá fracote também Mas, vamos lá, família Eu vou fazer o seguinte Vou jogar uma partida aqui de... Acho que vou jogar de air, mano Vou jogar uma partida de air Deixa eu mudar aqui os itens aqui Ahn... Mano, ele tá com os itens bons, cara Vou ver o que faz esse item aqui Melhorar as armas dele aqui, né, mano Melhorar o alcance Alcance E alcance Vou tirar aqui a... Pera aí Tirar a repulsão aqui Aumentar mais o alcance Melhoria aqui Eu não tenho ouro pra melhorar Só que eu tenho Vou melhorar aqui, hein? Tenho ouro pra melhorar E é melhor logo Que é paciência Então, vamos lá, família Vamos lá Vou jogar uma partida com ele Deixa eu ver com o individual Individual padrão, mano Individual padrão É complicado Vamos lá, família Olha só Basicamente, mano O que que mudou demais aí, né, mano Que a mudança aconteceu hoje, tá? Isso aconteceu hoje É totalmente novidade As gemas, mano No zoba aqui Já é algo caro, cara Os caras conseguiram deixar mais caro ainda, mano Tá ligado? Tipo, antigamente Você gastar uma quantidade de dinheiro Pra comprar gemas E agora você tá gastando muito mais, cara Muito mais Pra tá comprando as gemas, cara Eu, geralmente, já não gastava dinheiro aqui com gemas, né Agora vai ficar praticamente impossível, sabe Você gastar dinheiro no jogo, ó Porque ficou muito mais caro, cara Muito mais caro Agora eu não sei se foi eles que aumentaram Ou se é coisa do dólar Eu não sei explicar pra vocês, cara Só sei que eu fiquei chateado, cara Com esse aumento, tá ligado? Porque a maioria do pessoal já não consegue nada no jogo E ele ainda aumenta as coisas, cara Aí fica mais difícil ainda, né, mano Fica mais difícil ainda Você viu? Eu tenho que puxar a Nix ali Mas não consegui, cara Oh, meu Deus do céu Tá, vamos procurar aqui a Nix Falta a lança ainda pra mim, família Ah, aqui, ó Aqui, ó A lança Bora lá Peguei a lança aqui, família Ó, pessoal Olha só Tem alguém ali, ó O invisível Se deu mal, hein Ah, porque que eu tinha pegado ele Ó, eu equipei aqui, pessoal A sandália sagrada, cara Porque é muito bom nele, cara Porque se eu, por acaso Pegar alguém aqui, mano Na água Nossa, eu arregaço Corre não, menina Corre não, corre não Ah, filha sortuda Ah, não durou muito tempo, não, né, fi? É, doida, acho que ia me enganar por muito tempo É, rapaz Faz isso comigo, não Faz isso comigo, não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha só Tem cara ali na casinha, ali, ó Vou tentar a sorte, tá, pessoal Ah, nossa Pensei que era um Tony Mas é um morcegão Tá, pegar ele por aqui Nossa, que que é isso? Eu me logo uma mordilha Piper Nossa Nossa, mano Nossa Que ignorância Pra que isso? Meu Deus do céu Olha só, cara Meu Deus Já era, família Não, não vai dar muito bom pra mim, não Nossa, morri Nível 16 também, né, família Poxa Ainda acertei uma nele, hein Nossa Nossa, nossa, nossa Mas deu bom ainda Fiquei em terceiro, cara Deu bom Deu bom Então vamos lá, família Vamos mostrar pra vocês aqui Os valores da gemas Só que é algo que, na minha opinião Ficou muito caro, cara Já era caro, tá ligado? Os caras conseguiram deixar mais caro ainda Vamos aqui na loja Vamos mostrar pra vocês aqui na loja Aí você vê aqui Gemas e moedas, cara Pra quem lembra, tá? Essa aqui, ó Esse, o pacote mais caro Era Quentos Quatrocentos e dezoito reais Foi pra Quintos e dezenove Esse pacote aqui Era quatro e dez Foi pra cinco e Quarenta e nove Aqui era o preço do passe, mano Quarenta e um e pouco Foi pra Cinquenta e seis e dezenove Deixa eu ver o passe, cara Ficou mais caro também Ah, o passe O passe tá no mesmo O mesmo preço, mano O passe não Não mudou o preço dele, não As outras coisas, família Ficou muito caro, cara Muito caro E não compensa mais, tá? Na minha opinião Não compensa mais Nunca compensou, tá? Mas Não dá mais pra Pra gastar dinheiro no jogo, certo? Porém, você tem a segunda opção, né, família? Que eu sempre falo pra vocês Que é Subiu seus personagens, certo? Quando você pega seu personagem Aqui, ó Quando você pega seu personagem Pega mil com assento de troféu nele Tipo aqui no caso Aqui da Da Jade Aqui ou qualquer outro Personagem que eu tiver, tá? Não é aqui que eu vou olhar não Desculpa, pessoal Aqui, ó Qualquer outro personagem Que você pegar Aqui E chegar a mil com assento de troféu Você vai ganhar Cem gemas, certo? Se você fazer isso Com todos os personagens, cara Tu vai conseguir Bastante gemas E não vai necessitar Comprar gemas Lá na loja, certo? Mas não deixa de ser, mano Um preço muito abusivo Que a Woodlive Tá colocando pra gente, tá? E tá muito difícil Gastar dinheiro no jogo, beleza? Mas, família Esse foi o vídeo, tá, mano? Eu espero que vocês Entendam a minha situação, cara Esse, mano Esse meio Foi um meio difícil pra mim Uma temporada Muito difícil Arrumando estúdio Que não tá pronto ainda Você pode ver que o estúdio Não tá pronto ainda Então Arrumando estúdio Com os strikes Que eu tomei Esses bagões Essas políticas aí Da Woodlife aí Que tá complicado Pra gente Certo? E é isso, mano Se eu fosse isso aí A minha conta Estaria muito melhor Tá? E a moeda, cara A moeda tá doendo No meu coração Cara, a real Tá doendo no meu coração Receber menos moeda Nesse jogo, tá? Mas, o vídeo foi esse Muito obrigado Todo mundo, cara Que assistiu o vídeo Até aqui De coração em coração Não esqueça Deixa o like aí, mano E comenta, mano Porque isso ajuda demais aí No crescimento do canal No crescimento dos vídeos Nas visualizações Porque logo o canal Vai pegar 30 mil inscritos, cara Não vejo a hora De pegar 30 mil inscritos E eu conto com você, beleza? Agora tô ali nessa Valeu, falou e foi Tchau